Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas polifásicos. Hoje é o dia 14 de dezembro de 2023. Neste momento são precisamente 16 horas e 49 minutos. Esta é uma live, estamos ao vivo pelo YouTube, então quem estiver ao vivo aí pode fazer a sua participação ao vivo por meio da área do chat. Este conteúdo não é uma aula online, então nós não estamos aqui dando uma aula online, estamos apenas desenvolvendo aqui a nossa apostila, mas estamos fazendo esse trabalho aqui em conjunto aqui para produzir conteúdo e também obter a, favorecer a participação aí da galera. Vamos lá então, vamos ligar aqui. Pronto, aqui está a nossa apostila. Vamos agora aqui colocar as tabelas. Então a gente começa aqui pela definição, que são as tabelas. Então o e-drive aqui, ele já está pronto aqui. Vamos pegar aqui a tabela. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui, tamanho 28. Ok, então aqui estão as funções. Agora aqui a gente pode colocar aqui as definições aqui. Vamos lá então. Então, aqui vamos lá, é A é igual a, vou ajeitar aqui, inserir símbolo somatório de mim termos, apenas o zero. Então, aqui agora é o B, A linha e B linha. Vamos tentar aqui, alinhar. Só que aqui vamos ter que dar uma tabulada aqui. Vamos ver, exibir, mostrar régua. Pronto, agora vamos retirar aqui a régua. Pronto. E vamos também colorir aqui. Vermelho, azul, verde e amarelo. Não vai. Um, dois e três. Ok, vamos agora centralizar aqui. Pronto. Vamos fazer aqui a wave-drive. E vamos também aqui. Refazer a numeração, né? Um. Vamos ter que refazer toda essa numeração aqui. Um. Agora aqui é o dois. Full-step-drive. Vamos lá. Vamos buscar a tabela aqui. Então, aqui. No full-step-drive. É, então, para quem não entendeu, pode surgir a seguinte pergunta aqui. Por que eu não comecei com essa azul aqui? Teria sido mais fácil enxergar com essa azul aqui. Só um minutinho aqui. Alô? 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 Eu estou em uma live aqui no YouTube. Acompanhe aí. Daqui a pouco eu te ligo. Tchau. Então, olha só. Eu fiz dessa forma aqui para ficar similar ao cosseno. Porque o cosseno é a onda que nós analisamos lá em polifásicos, aqui em polifásicos. Então, essa vermelha aqui seria análoga aqui ao cosseno com defasante de zero grau. Isso aqui, o aluno vai entender melhor quando ele começar a ver as outras formas de onda ao longo do curso. Mas, assim como foi, então, apenas um esclarecimento? Então, é assim. Então, aqui é somatório de mim termos zero e três. Aqui é um e dois. Dois e três. Não, aqui é zero e três. Aqui é zero e um. Aqui é um e dois. E aqui é dois e três. Vamos lá. Um e dois. Um e dois. Agora, aqui é o três. É o half step drive. Aqui agora são oito. Oito steps. Vamos ver, então, aqui. Vamos subir aqui. Opa! Vamos subir só a tabela aqui. Vamos colocar aqui mais quatro steps. Inserir linhas abaixo. Quatro, cinco, seis, sete. E vamos ver qual é o formato. Aqui está. Então, começa com 0, 1, 0, 1, 7. 0, 1 e 7. 0, 1 e 7. 0, 1 e 7. Aqui é 1, 2, 3. Ele vai de 2 em 2. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5, 6, 7. Pronto. Então, vamos lá. 0, 1 e 7. Vamos encher com esses zeros aqui. 0, 1 e 7. Então, aqui, 5. 5, 6 e 7. 3, 4, 5. 1, 2 e 3. Vamos alinhar isso aqui. Pronto. Aí está. Ok. 3. Talvez, talvez, talvez fosse mais interessante começar pelo gráfico direto. Depois a gente pode mudar. A gente coloca os gráficos no início, porque eu acho que fica mais didático. 3. 3. Vamos ver aqui. Ok. Agora aqui é o 4. O micro-stepping aqui. O primeiro micro-stepping aqui. Vamos ver aqui. Eu vou fazer só por linear. O quadrático e o senoidal, a parte booleana que não vai mudar. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A tabela é a mesma aqui, do initio. 1, 2 e 3. Ok. Aqui é 4. 4. 4. 4. Ah, não. Aqui agora é o cinco. Aqui já é o cinco. Ah, então agora aqui é... Ficou different. Not the same. Vamos retirar isso aqui. E vejamos. Vamos pegar aqui mesmo. Então agora que já não tem mais a função booleana aqui. Ah, mas são oito passos. Ah, então eu posso pegar aquele que já está ali. Vamos ver aqui. Ok. Então aqui tem três valores. Então eu tenho zero, meio e um. Então eu começo aqui com um... Vamos começar com a fase B aqui. Para facilitar aqui para nós aqui. Vamos começar zerando tudo aqui. Então aqui é um meio. Um. Vamos ver aqui. Aí volta para meio e volta para zero. Vamos lá. Um meio e zero. Ok. Vamos lá então. Então aqui é um meio. Um. Um meio e zero. Um meio. Um. Um meio e zero. Agora aqui é... Vamos pegar aqui uma outra tabela. Para a gente entender que o PWM aqui. O que seria? Valor. Zero. Um meio. E um. Excluir linhas. Qual seria aqui o valor do PWM? Qual seria aqui o valor do PWM? Então aqui eu tenho 0%. Então aqui eu tenho 0%. Aqui eu tenho 50%. E aqui eu tenho 100%. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. 5. 5. 5. Agora o próximo aqui. 6. Agora são esses 6 líneas. Agora aqui vai começar a complicar um pouco aqui para a nossa vida. Aqui. Vai complicar a tarja aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver isso aqui. inserir linhas abaixo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, mas aqui eu também eu tenho essa outra tablet aqui. Vamos lá. Inserir linhas abaixo. Então aqui eu tenho 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 1. Ah, já que ele aceita aqui, então... Ah, não, mas o 2 quartos ele não vai aceitar aqui. Vamos ver. É, o 2 quartos ele não aceita. Então, não vai ter jeito não. Então, aqui é 25 cursos, 50 cursos, 75 cursos, 100 cursos. Pronto. Deixa eu ver como é que está aqui a live aqui. Vamos ver aqui. Já tivemos aqui participações aqui no chat. Vamos lá. Aqui estão os valores. Cinco valores. Seis. Seis e seis. Seis e seis. Pronto. Agora. Sete. Ah, mas eu não preenchi a tabela ali. Vamos lá. Temos que preencher. Então, aqui vamos ver. Opa, é aqui. Então, vamos começar com a fase B aqui, como sempre. Então, aqui é um quarto. Aqui é dois quartos. É um meio, é. Três quartos. Um. Três quartos. Dois quartos. Opa. Um quarto. E zero. Um quarto. Vamos ver aqui. Eles se igualam aqui nos 50%. É como o anterior aqui também, né? Eles se igualam aqui nos 50%. Então, aqui também é dois quartos. Aqui. Opa, mas não. É na descida. Então, aqui também é dois quartos. Um quarto. Três quartos. Um. Três quartos. Dois quartos. Um quarto. E zero. Então, aqui também. Dois quartos. Um quarto. Três quartos. Um. Três quartos. Dois quartos. Um quarto. Dois quartos. Agora, aqui também. Vamos ver. Dois quartos. Um quarto. Três quartos. Um. Três quartos. Dois quartos. Um quarto. Um quarto. Um quarto. Ok. Ok. Vamos ver aqui. agora esse daqui vai dar trabalho esse aqui na verdade vamos primeiro acertar aqui a numeração mas como é só uma vez que a gente vai fazer isso a gente não vai ter que fazer isso outras vezes então vamos fazer aqui esta única vez opa vamos lá então é, vai dar um pouquinho de trabalho vou ver, cadê aqui? aqui não, tem alguma coisa errada aqui ah, e aqui vamos lá então vamos ver aqui inserir aqui sete valores inserir linhas abaixo então aqui é um oitavo dois oitavos três oitavos quatro oitavos cinco oitavos seis oitavos sete oitavos sete oitavos oito oitavos então aqui cem por cento aqui cinquenta por cento vinte e cinco por cento setenta e cinco por cento vamos ter que aumentar aqui doze vírgula cinco por cento por cento vamos ver aqui com a nossa calculadora aqui vamos lá vamos ver aqui doze vírgula cinco vezes três trinta e sete vírgula cinco por cento vinte e cinco sessenta e dois vírgula cinco por cento doze opa doze vírgula cinco vezes sete oitenta e sete vírgula cinco por cento ok e agora aqui vamos ter que fazer essa essa programação aqui é isso aqui vai ser bem chato de fazer mas é uma vez na vida só vamos lá para vocês também aí fica bem bem comprimido aí né vamos tentar mudar aqui a as margens deixa eu ver aqui caixa de texto vamos mudar aqui as margens ah mas esqueci que eu tinha que ter selecionado tudo aqui ele não aceita aqui gente ok agora a gente pode aumentar um pouco aqui a fonte vamos ver doze vamos ver se o treze é também o treze ok ok 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 agora vamos ver aqui eu vou começar com a azul aqui aqui é um oitavo um oitavo dois oitavos dois oitavos três oitavos três oitavos quatro oitavos cinco oitavos seis oitavos sete oitavos 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 sete oitavos seis oitavos 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 cinco oitavos quatro oitavos oitavos três oitavos oitavos dois oitavos um oitavos agora vamos pegar isso aqui e fazer um paste porque também que eles coincidem sempre com os 50% aqui ah, mas não vai dar não aqui vamos ter que fazer de uma outra forma aqui vamos ver um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito é de oito em oito vamos ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ok é, ele coincide aqui no quatro oitavos vamos lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito agora aqui a a outra parte aqui agora ficou um pouco complicada aqui vamos ter que dar uma estudada aqui vamos pegar isso aqui e colar aqui e agora vamos pegar isso aqui sete um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete que é o que está aqui pronto foi trabalhoso, né mas está aqui ok vamos colocar os gráficos primeiro porque eu acho que eles são mais didáticos mas depois a gente faz isso não vamos fazer agora não mas agora acabou aqui as tabelas a gente não vai mais fazer essas tabelas aqui porque agora não vai mudar aqui a ideia, né a ideia aqui não vai mudar porque agora é o square ou o seno não vai mudar mais aqui sete vamos lá oito agora é só a numeração oito 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 nove 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 dez ué, tem coisa errada aqui nove não tem coisa errada aqui, oito nove, 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 nove aqui é dez 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 e dez onze 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 doze 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 treze 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 doze quatorze quatorze quinze quinze 15 e 15 pensando bem, acho que até é interessante colocar aquele negócio lá aquelas tabelas, porque esses percentuais agora são diferentes esses percentuais aqui são diferentes acho que é o caso de colocar aqui vamos ver vamos copiar isso aqui aqui é o quadrático o um para um já foi colocado aqui agora o um para dois aqui começa a dar diferença no linear é fácil mas no quadrático not so easy porque agora é quadrático vamos ver aqui raiz quadrada de um meio vamos pegar aquela calculadora aqui é vírgula 5 raiz quadrada disso então é 70,7 pulsa então aqui é 70,7 pulsa estão vendo só as coisas não são iguais agora podemos pegar isso daqui para a função seno então agora vamos ver aqui é o seno de meio vamos pegar aqui a calculadora científica 0,5 seno é seno mesmo? eu tenho que ver esse lance do passo aqui que está estranho ah, mas eu tenho que pôr em degrees em radianos vamos ver caramba, agora eu não sei como é que ele calcula esse seno aqui seno de meio o valor aqui não é condizente ah, eu tenho que converter para graus ah, entendi então é 90 90 graus está faltando alguma coisa nesse código vou ter que completar depois vamos ver 45 45 graus 0,707 então aqui coincide aqui o senoidal e o quadrático aqui coincidem interessante esse lance aqui agora vamos para o próximo aqui vamos ver aqui vamos pegar isso aqui 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 está o quadrático agora aqui vamos colocar é um quarto quadrático então o dois quartos nós já temos aqui que é 70,7 agora vamos aqui aqui na calculadora vamos ver 0,25 ao quadrado 6,25% tem alguma coisa estranha aqui ah, é raiz quadrada então aqui vai ficar 0,5 aqui vai ficar 50% e agora 0,75 raiz quadrada 86,6% tem uma travada aqui pronto e é isso que nós obtemos aqui então esse ponto aqui vai 50% da altura eu não vou fazer aqui agora na sequência aqui vamos continuar aqui no quadrático vamos pegar aqui um oitavo aliás acabei de reparar aqui que eu coloquei essa tabela aqui no lugar errado vamos subi-la vamos lá ok agora sim opa ctrl c e ctrl v essa parte aqui não muda e aqui aqui a parte lógica a parte lógica não muda o que muda é aqui o pwm então vejamos aqui já temos alguns aqui então vamos apagar tudo isso daqui já temos os 50% aqui já temos aqui um quarto vai no vai aqui e já temos aqui os 3 quartos agora vamos aqui para a calculadora vamos lá um dividido por oito raiz quadrada não errei a conta aqui um dividido por oito igual faço a raiz quadrada 35,4% arredondados aqui vamos lá 3 dividido por oito a esquadrada 61,2% 5 dividido por oito a esquadrada 79,1% a gente arredondou aqui a próxima casa era cinco então aqui arredonda para cima é para um agora sete dividido por oito raiz quadrada 93,5% ok bom vamos dar uma salvada aqui então já terminamos aqui os quadráticos agora aqui os senoides aqui dou um pouquinho mais de trabalho então aqui nós temos que colocar aqui mais um um valor aqui que é o ângulo né inserir coluna à esquerda então é o ângulo que a gente vai usar aqui cadê o símbolo do ângulo teta então aqui são zero graus aqui 90 graus e aqui 45 graus perfeito perfeito agora vamos para os próximos vamos pegar isso aqui ah mas espera aí vamos só ver uma coisa aqui a numeração está correta vamos pegar isso aqui ok vamos pegar isso aqui fica mais fácil melhor do que ir por aqui inserir 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 isso daqui manda pra cá agora 45 dígito por 2 22,5 67,5 ok agora aqui só calcular os senos então vamos lá 22,5 graus seno então aqui vai dar 38,3 a renda pra cima por cento e agora isso daqui 92,4 por cento por cento isso daqui para gerar aqui a nossa senoide aqui ok agora é o último aqui só mais um que é esse daqui gigante aqui contra o C enviar para trás ok ok vamos pegar isso aqui ok vamos inserir aqui para baixo layout alinhar copy paste isso aqui leva para baixo isso daqui leva para cá isso aqui para cá isso aqui para cá ok agora isso daqui divide por 2 1 e 5 vezes 3 33,75 graus vezes 5 56,25 graus vezes 7 78,75 78,75 graus ok agora é só calcular aqui os senos 19,5 por cento 55,6 55,6 por cento 83,1 83,1 por cento e agora 98,07 98,07 0,7 por cento ok então essas são as programações PWM que a gente usa ok então já completamos aqui as tabelinhas que estavam faltando vou dar uma salvada básica aqui deixa eu ver aqui a duração 55 minutos tem mais uma colocação que eu queria fazer que são as variáveis de contagem vamos ver aqui então aqui eu tenho aqui eu tenho duas variáveis de contagem vamos mudar a cor aqui e o size vamos colocar aqui todos os gráficos todas as tabelas semelhantes aqui na próxima live a gente vai ver aqui os contadores anel que são empregados aqui essas contagens vamos lá aqui nós temos três variáveis de contagem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vamos lá descendo aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete agora aqui vou ter que colocar aqui quatro variáveis de contagem quatro variáveis de contagem e agora o último tipo aqui e agora o último tipo aqui cinco variáveis de contagem e aí vai você vai aumentando aí a resolução do do micro-stepping e você vai aumentando aqui a quantidade de variáveis de contagem um, dois, três, quatro cinco as resoluções grandes Pwm são são monstruosas não tem como a gente colocar aqui nas tabelas eu não sei que botão foi aquele que eu apertei lá queria muito saber ele deu uma ajustada ali mas tudo bem um, dois, três, quatro, cinco não sei onde aconteceu aqui mas tudo bem tá aí então já tá tudo feito na próxima live vamos mudar um pouco a ordem aqui vamos colocar cada opção que é começando pelos gráficos acho que fica mais fácil de entender deixa eu ver quanto tempo já deu aqui a live aqui deu uma hora e dezesseis deixa eu ver aqui é então eu vou mudar a hora vocês não vão entender nada porque eu vou mudar aqui pra mim aqui pra vocês não vai mudar muita coisa não vocês têm que estar vendo o vocês têm que estar vendo o a lista de miniaturas aqui de slides pra entender o que está acontecendo aí colocando o gráfico primeiro acho que fica mais fica mais intuitivo fica mais fácil pro aluno entender se a gente começa pelas tabelas e pela pela programação do Matlab pro aluno pode não ficar claro mas seja como for na próxima live a gente vai fazer do zero esses slides daqui para o trifásico e aí vai dar bem muito mais trabalho vai ser bem mais trabalhoso aqui nós temos 83 slides vamos ver aqui parece que temos alguma coisa errada aqui vamos ver aqui estou olhando aqui as coisas direito aqui para não errar nada tem alguma coisa errada aqui vamos ver aqui a gente começa desse jeito aqui tabela ok vamos ver não mas tem coisa errada aqui gente tem coisa errada aqui vamos ver bom aqui até que está certo agora aqui é um oitavo tabela programação gráfico programação gráfico aqui a tabela vem aqui programação gráfico programação tem essas numerações aqui também que depois eu vou ter que mudar tudo bem agora aqui o próximo nove dez aqui agora aqui o onze demorou para reorganizar o pensamento aqui mas agora sim agora aqui está fluindo bem agora já está indo no automatic vou encerrar isso aqui rápido agora pronto encerramos beleza então para a próxima live agora vamos ver o trifásico então deu uma hora e cinco aqui está bom já ok então pessoal vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima até mais minha gente tchau tchau